E a verdade é que a camélia sinensis, não vamos nem entrar em outras plantas, as ervas, as infusões, elas são as que mais sofrem ainda, porque pelo menos para o chá camélia sinensis, a gente tem uma tabelinha, que eu detesto, e a gente fala que, você gosta de falar, né, síndrome da tabelinha, mas o chá tem, camélia sinensis tem uma tabela, que é quase como se fosse um mapa, então ele te orienta no início, para todo chazeiro que está começando, como é que você deve fazer o chá. As infusões, as ervas, é, é uma bússola. Vamos entrar nesse detalhe, mas as infusões, as ervas, elas não tem nem isso, é basicamente o quê? Dez minutos, ferve a água, tampa, abafa por às vezes meia hora, uma hora, então as coitadas das infusões, menos ainda, sofrem muito mais. A camélia sinensis tem uma tabelinha, como a Carol falou, não é um bom mapa, é como se fosse, como é que você gosta de falar, que é tipo uma bússola? É uma bússola, você chega na cidade que você não conhece, aí você fala, ah, tem que ir na zona sul do Rio de Janeiro, aí você bota a bússola, zona sul. Gente, a zona sul é enorme, mas aí você vai estar lá andando para a sul. Pode ser que você chegue no meio do oceano, mas enfim, é uma bússola, não é nem um mapa. É, porque ela trabalha o quê? Ela trabalha basicamente, a tabela, ela trabalha com alguns, com os tipos de chás, as famílias, as seis famílias, ela considera o quê? Tempo e temperatura. Então, ela não considera outros parâmetros, que é o que a gente tem que pensar sempre no chá, que são basicamente o quê? A gente trabalha com cinco parâmetros principais. Então, a gente está falando de folha, que tipo de chá, que família de chá que eu tenho. Então, só nesse aspecto aqui, eu estou dizendo, bom, eu tenho um chá verde, ok. Então, é uma família. Dentro da família dos chás verdes, que chá verde que eu estou trabalhando? Ah, eu estou trabalhando com um cêntia japonês, exemplo. Tá, e esse cêntia japonês é o quê? É de primeira colheita, segunda colheita? Como é que estão as folhas? Estão muito quebradiças, estão inteiras? Então, tudo isso é um aspecto que a gente tem que observar. O segundo ponto que a gente tem que observar, um dos parâmetros, é o tempo de infusão. Tá, então, tempo sim. Tempo é uma coisa importante para uma infusão. Bom, o outro ponto é a água, quantidade de água, volume de água que a gente vai trabalhar, né? Para o quê? Proporção de folhas. Então, a gente falou em tipo de folha, mas agora a gente tem que falar a quantidade. É, e a água, a qualidade da água também. Sempre, sempre. Qualidade de água é o mínimo que a gente tem que ter. Você pode ter um chá maravilhoso. Se você tem uma água péssima, você mata o chá. Mas aí, voltando aqui, então, o quinto parâmetro seria a temperatura. Temperatura eu falei? Não. Então, a gente tem a família do chá, o tipo, tamanho de folhas, cor das folhas, todas essas coisas que a gente tem que analisar. A gente tem que analisar tempo, aí eu pulei para cá, né? Vamos falar, volume de água, qualidade de água, como a Carol falou, quantidade de folhas, proporção e... Tempo e temperatura. Tempo e temperatura. Obrigada. São esses cinco. Eu vou explicando, eu vou me perdendo em qual que eu já falei. São os cinco. Ficou claro? Então, sempre que a gente vai fazer um chá, a gente tem que pensar nisso. E aí, quando a gente está falando... Então, quando eu estou falando da família do chá, eu estou falando de um centia de lugar tal, tal, tal. O centia do lugar tal, 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 do senhorzinho tal, 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 ele vai ser diferente do centia que, de repente, foi produzido aqui no Brasil, porque são lugares completamente diferentes. E ele vai ser diferente, inclusive, do centia que foi produzido ao lado dele, lá no Japão. Porque são indivíduos diferentes. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Quando a gente está falando em padronizar, tabela, a gente ignora quem é aquele chá. O que é um... A individualidade do chá. Isso. E a gente também ignora, como um segundo ponto, que é importantíssimo, a individualidade que está bebendo. Você. Porque, como a Carol falou, na cafeína, a gente, por exemplo, né? Sri Lanka, que a gente conhece bem. No Sri Lanka, as pessoas fazem o chá expresso, geralmente a cinco minutos, com água fervendo. Então, você tem um resultado em xícara, nossa, bem forte. É bem impactante. Eu não consigo beber chá assim. Então, o meu paladar Carla, ele não tolera um chá preto dessa forma. O paladar da Carol já aceita. Então, fazer um açã, vamos falar Sri Lanka. Fazer um chá de Sri Lanka, da região de Ruhuna. E aí, eu entraria em todos esses detalhes aqui, que a gente, né, não vou explicar nesse momento. Mas, olhando, observando tudo isso. Pra Carol, tempo de infusão, cinco minutos, temperatura de água, cem graus. Funciona? Funciona. Pra carro, não funciona. Quem é que tá certo e quem é que tá errado? Eu que tô errada? Ou é a Carol que tá errada? Ninguém tá errado, tá? O certo é a gente fazer pro nosso paladar. Que a gente goste, né? Que a gente curta, que a gente ache, né, saboroso. Então, isso posto na... Quando a gente tem uma tabelinha, a gente tem uma coisa muito simplificada. A gente tá falando só de tempo e temperatura. A gente não tá pensando nas outras coisas todas que eu falei. A gente não tá pensando na individualidade daquele chá. Como é que ele se comporta na água. Porque, assim, cada chá se comporta de uma forma diferente. E a gente não tá pensando na individualidade de quem está provando. Então, é... Isso daí, pra quem trabalha com chá, é super crítico. Porque você pode... Você não vai vender o seu chá. Se você fizer ele errado. Você vai dar... Como você fala, que eu gosto. É dar graça a desgraça. Então, pra ela, eu servir um chá cinco minutos preto maravilha. Ela... Ai, que delícia. Eu sou uma coisa. Pra ela, eu não volto nunca mais. Eu não volto nunca mais. Eu vou dizer, nossa, aquela loja tem chá muito... Opa, marmo. Que coisa ruim. A não ser que eu conheça de chás. Eu entendo. Eu percebo. Pô, eles fizeram muito forte. Não foi feito pra mim. Então, a gente tem que entrar nesse... A tabelinha, a gente tem pra quem tá começando. Os especialistas, chaseiros já experts. Eles não usam tabelinha. Não precisa usar a tabela de tempo e temperatura. Mas, se você tá começando, você tem que usar. Porque, minimamente, ela vai te dar um norte aí bom. Chá preto, tá? Um a cinco minutos, 80 a 90 graus. Ok. Então, tá. Pelo menos, eu tenho um direcionamento. Que é o que você falou. É a bússola. Se você quiser trabalhar com o GPS, pra você chegar no endereço certo que você quer, você bota lá no Waze, direitinho, ou no Google Maps. Aí, você tem que conhecer, estudar e se aprofundar no mundo do chá. E se tornar um especialista. Se tornar um especialista pra você entender como é que você vai chegar naquele número certo, naquele ponto certo que você quer de infusão, ou naquele endereço perfeito. E se tornar um especialista pra você entender como é que você vai chegar naquele número certo. E se tornar um especialista pra você entender como é que você vai chegar naquele número certo. E se tornar um especialista pra você entender como é que você vai chegar naquele número certo. E se tornar um especialista pra você entender como é que você vai chegar naquele número certo.